E agora, Celso Venise. O Homem do Tempo Olá amiga, olá amigo. Muita chuva no litoral paulista. A frente fria passa em direção ao Rio de Janeiro e a Minas Gerais, mas a situação de instabilidade permanece sobre a faixa leste, o norte e o nordeste de São Paulo. Já no interiorzão, lá pro oeste, na divisa com o Mato Grosso do Sul, o Vale do Paranapanema, começa a melhorar em alguns momentos do dia. E chuva vai continuar predominando em toda a faixa leste, entre capital, vales. Situação também de queda na temperatura, porque vem um ar frio danado aí. As máximas hoje foram registradas de madrugada, imagina, hein? As máximas, as mínimas serão à tarde, com 17 graus na capital, no litoral, no interior do estado, 20 a 22 graus. Tempo instável, chuva, guarda-chuva e agasalho, minha gente. Um abraço a todos! O homem do tempo!